O primeiro de Coreia caiu em uma mão onde outro jogador entrou com 3 e 4. O típico de jogador de queixo, conforme o Edi falou. Claudio, como que está? Está melhor? Está tudo bem? Como que está? Está subindo, descendo, subindo, descendo. Subindo, descendo, né? Está 12, estou com a mão. É tudo bem. Não é todo mundo que toma uma estrela de flecha na cabeça e continua vivo. Então vamos jogar direitinho tranquilo, né? Vamos lá que vamos. Vamos lá que vamos. O maior fote de Omaha que eu vi ontem, o irmão aqui puxou ontem. Saiu para frente, não? Saiu para frente, não? Saiu para frente, não? E não vai virar aquele nome, não vai dobrar o nome no River? Bem puxado, bem puxado. O título no Poker, você sabe, né? Mas um dos meus ídolos está aqui, ó. Meu amigo Jura, o Bombeta. Bombeta, eu quero dizer que é um privilégio ser seu amigo e eu admiro o senhor como pessoa e muito como jogador, sabia? O senhor é um grande parceiro. Eu também. Eu te adoro. Eu sei disso. Beleza, bom jogo para você, irmão. Graças. Beleza, vamos aqui toda a vida. Como que estamos juntos? Dá uma trincadinha no Valete. O River, a trincadinha no Valete quebrou a parte de cima do mano, né? Estrelamos, não? Estrelamos, né? Estrelamos um pouquinho, né? Não vai estrelar? Não vai estrelar, o senhor com essa conta lá. Quantas fichas, Cris? 32. 32. Beleza pura. Está barato ainda ou dá para jogar tranquilo o jogo? Ah, dá, dá para jogar. Beleza. Não precisa soltar o braço ainda. Beleza, beleza. Bom jogo, irmão. Valeu, um abraço. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Quantas fichas? 18. 18? Não estamos saindo para jogar nenhum. Não, mas tudo bem. Estamos indo, hein? O que importa? Está boa a mesa de jogar? Muito baralhada. Muito baralhada. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Faz parte. Isso aqui está começando. Beijo. Obrigado. Parou com a tua esposa, agora eu tenho que falar contigo. Como que está? Está bem. Está bem? Quantas fichas? Só 17 mesmo. 17 mesmo. O jogo está bom? Está tranquilo, tranquilo. Beleza, bom jogo. Muito jogo, irmão. Obrigado, querido. Como que está aí? O que? Como que está aí, colega? Estamos, estamos, estamos bem. Estamos bem. Estou sendo fachado por ele, por aquele, por aquele, por aquele ali. Beleza pura. Quer dizer que está todo mundo fazendo coisa para o senhor? É, pode jogar, é aquilo. É, beleza pura. Vamos que ainda tem jogo para ele. Vamos lá. Esse aqui, meu grande amigo, vocês não conhecem, mas é um dos maiores compositores que tem no Brasil. 10 anos seguidos ou 5 anos seguidos entre os top 5? 5 anos. 5 anos seguidos entre os top 5. Agora, aquele dominó da gente não pode parar. Não, não, olha, eu, lamentadamente, tenho um filho na faculdade, tá? Eu pretendo casar pela terceira vez, então vou parar de sustentar o senhor e de passar o dinheiro do dominó, porque o senhor está meio quebrando nesse dominó. Irmão, bom jogo para você. Como que está aí? Uma briga. Uma briga. Bom, você sabe o que aconteceu com o Claudio, né? Tomou um estrito de flecha na cabeça, tá? Mas, ele está tranquilo, acho que vai, 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 vai conseguir dar a volta por você. Vamos que vamos. Um privilégio ser amigo de vocês. Obrigado. Bem, 75 mil fichos. 75 mil fichos. O senhor tinha um par de reais. Tinha um parceiraço e voltou a win no meu par de reais, 30 mil fichos. Olha, olha, olha como que são as coisas. O mano atira 600, o Giste atira 1.600 e o mano volta win para cima da cabeça do Giste de mais 32 mil. Aí eu pedi um tempo, peguei o alicate, bilistei, estava acordado, estava acordado, estava acordado o ponto. O senhor estava pensando que no mínimo que estava empatado, né? Outro par de reais. Outro par de reais, pai. Mas o moço mostrou par de valete e acabou quebrando. Um blá de 100, 200, vou 30 mil par de valete. Pelo amor de Deus, vai fazer o que? Tem todos os dias, senhor. Tem todos os dias, senhor. Cabeça, muito obrigado. Um grande abraço e um jogo para o irmão. Valeu. Primeiro, parabéns para nós, né? Parabéns, lógico. Pelo amor de Deus, parabéns para nós. Deu a lógica, né? Deu a lógica, né? O senhor ganhou muita apostinha, não? Porra, mano, né, Tébio? Porra, porque porra contra os bando é fácil. Porra contra o Palmeiras, mais tarde, ainda a Ju sabe disso. Não me pagou uma aposta até hoje, vou deixar aqui registrado. Que ela não me pagou a aposta, que ela perdeu o jogo contra o Palmeiras. Ah, para de ficar, Loteia, apaga o mano. Está registrado, está registrado. De 400, o Grão já sabe que é picanha na frente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, eu ganhei um churrasco para 40 pessoas lá na casa do Paraná, na Iatuba. Então, o negócio é o seguinte. O senhor pode trazer a Ju, crianças, parentes, tio. Vamos lá lutar, caçar ele e beber de graça nas costas. Nós vamos desde que a Ju vá com a camisa do Corinthians e cumpra aquilo que ela for. Não, ela falou. Como é que está o jogo, Mano? Ah, indo bem, serve. Então, saio com dois pardiais, dá uma levantadinha, tomou uma fatiada, perdeu mil fichas, então comi sim. Bom jogo, irmão. Tá bom, obrigado. Qual é o homem mais bonito que tem no Espaço Sile aqui? Ah, meu Deus do céu, você me complica. Não posso falar de um coisa. Mas aqui sou eu. Você, Lote. Muito obrigado, muito obrigado.